Na manhã seguinte os dois tomaram café e foram cavalgar Já saíram os cavalos, tá? Só montar Tá bom, eu vou colocar um capacete antes Tá bom Kaiser Venha Pode vir Pode vir, amigão Boa menina Muito bem, vamos dar uma volta Vamos pra onde? Pro campo Tá bom Nossa, que lugar lindo, não? Sim É bom que ela já se acostuma com coisas novas Então, já vamos voltar? Tá bom Vamos fazer só que eu tô livre com ela Tá bom Muito bem, pode guardar a égua Tá bom A? Ó Vap Pra você, divirta-se. Vem montar a caixa. Como que eu vou montar a cincela? Hoje você vai aprender a montar a cincela. Tá, né? Tá indo bem, agora tenta se virar aí em cima. Tá. Muito bom, obrigada. Agora vamos lá. Muito bem, dá um trotinho aí. Agora um galope. Uou, uou. Tô indo bem. Tá. Conseguiu. É, só que ele puxa muito pro lado. Deve me segurar muito firme. É que você tem que cuidar muito com a perna de dentro, que ela escorrega bastante mesmo. Já tá de novo? Tá. Cuida com a perna de dentro. Vai. Isso. Muito bem. Pode levar ele. Tá bom. Vambora. Vamos pro instante. Entra, garoto. Vai. 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 Muito bem, vou fazer ela saltar livre hoje Tá bom Você vai aumentando os obstáculos Enquanto eu vou expandando ela Tá Vai Vai, mais uma vez Vai Ela pulou muito bem É, tá pulando bastante Muito bem, coloca ela na baia e dá o comendo pros cavalos Tá bom Muito bem, vamos pegar o comendo o cavalo Acho que assim tá bom Bela Bela Vem, come Vai, entra Muito bem, vamos pra cá Alguns meses depois o poto já estava crescido Vamos começar a domar o poto Tá bem Principalmente porque tá na hora de desmamar Sim, ele está mordendo a água Exatamente por isso Coloca o Kaiser na outra baia Tá bom Tá bom Venha Quantas baías eu coloco? Coloca qualquer um que você achar melhor Tá bom Vou colocar você nessa aqui Vem Isso aqui parece ser grande Vai Vai Bom, menino Muito bem Vou tentar colocar o cabreço nele Tá bom Vou ficar aqui Tá Ei, ei Calma Deixa eu colocar esse cabreço em você Isso Calma Tá tudo bem Vem Isso Muito bem Joyce Pega lá o cabo com a sacola Vamos acelerar o processo aqui Tá bom Cabo com a sacola está aqui Tá Obrigado Muito bem Deixa eu fazer carinho em você Nossa Que grosseria é essa? Só uma sacolinha Isso Bom Menino Não é nada demais Não te faz mal A sua mãe aceitou a sacola Você também tem que aceitar Muito bem Venha Vou te colocar na baia Ao lado da sua mãe É claro Helena Que nome você quer dar pra ele? Ah Do que a gente pode chamar ele? Eu tô perguntando Ah Não sei O que você acha? Hum Sei lá Hum Vai ter caro de que? Não sei Não sei Não é nome Tá bom Vamos chamar ele de Tiros Tiros? É Por quê? Tá É Pode ser Tiros E aí O que você acha do nome do seu ponto ser Tiros? Hein? Ai Já Estou pensando em comprar mais um cavalo Oba Então O que você acha da gente ir lá amanhã ver um Claro Com certeza eu quero ir Tá bom Então Vamos pra casa? Vamos Só deixa eu guardar esse chicote lá Nossa Chicote Perdão Estão acostumados em chicotear os cavalos Que só pensa em chicote E eu não chicoteio eles Tô brincando Tá No dia seguinte As duas irmãs tomando café E foram pra um outro ar Ver alguns cavalos à venda Vamos lá Olá Tudo bem? Oi pra vocês Bom É o seguinte Eu tava afim de ver um cavalo à venda Ah A gente tem todos esses aqui Pode escolher um Oi menina Nossa Que baixinho Esse É da raça crioulo Ai O Freezer Coisa mais linda Um árabe Oi garanhão Já vi que é bravo Melhor nem tocar aí Oi menina Um lapalooza Ai que coisa mais linda Um shire Um VH E mais uma árabe Tá bom Eu acho que eu vou levar Eu acho que eu gostei dessa Você quer levar ela? Sim mas Eu queria saber Se você me emprestava ela por uns dias Como assim por uns dias? Pra eu ficar com ela por um tempo É Posso é? Ah tá bom então Daí se eu decidi ficar com ela Eu te aviso Daí eu pago você Tá bom Você deixa eu pegar um cabeçal Tá bom Que é a guarinda que você escolheu Sim Muito linda Muito mesmo Nossa Cabeça já tá em falta Pois bem Pode levar ela então Daí vocês Se decidirem ficar com ela É só ligar aqui E pagar Ou então Se não quiserem Tem que trazer ela de volta Tá bom Obrigada viu Tá Tchau Vamos lá Venha Tchau amiguinhos Tchau Não resisti Tive que fazer os cavalos falarem Chegando em casa Chegamos Esse é o novo lar Não temos certeza Muito bem Deixa eu colocar ela na Na outra baia ali Deixa eu tirar esse cabresto Boa Boa Muito boa Muito bem Vamos dar comida pra eles Tá bom Feno ou ração? Feno Tá Kaiser A nova égua Um potro E bela Pronto Tá Vamos deixar eles comendo Daí Vou selar a égua Tá bom A gente vai pegar As equipamentos da égua Tá bom Qual cabeçada Vai servir nela Será? Vou pegar essa De cor